Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dá um joinha para que ele cresça cada vez mais. Corrêa, convido você para se inscrever no canal. 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 Se vê que não dá no poça não, porque o carro pode tombar ou quebrar. . . . . . . . . Por que isso? Por que isso? Por que isso? Mas eu não vou passar ai não Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu passar, já vou descer o marreiro aqui, vou ver se eu erro, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Posso cair onde está aqui na frente, não tem jeito de entrar, posso cair na frente. Deixa eu passar o palco depois aí. Vamos lá, vamos lá. 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 Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal E dar um joinha Para que ele cresça cada vez mais